Eu tive que perder pra perceber que a minha vida é ela Eu fico mal sem o meu bem, cada cerveja que vem traz uma saudade dela Legenda com indireta não adiantou, tem de marcar em nenhum poema de amor Coração desesperado tem que apelar, e o som do porta-malha eu tô sem medo de usar Eu vou ligar, meu paredão na porta da sua casa, aquele nega que a gente dançava E só desligo se você voltar E eu vou ligar, meu paredão na porta da sua casa Vem com a polícia, esse som abaixa E só desligo se você voltar Legenda com indireta não adiantou, tem de marcar em mil poemas de amor Coração desesperado tem que apelar, e o som do porta-malha eu tô sem medo de usar Eu vou ligar, meu paredão na porta da sua casa Com aquele brega que a gente dançava E só desligo se você voltar E eu vou ligar, meu paredão na porta da sua casa Nem com a polícia, esse som abaixa E só desligo se você voltar E eu vou ligar, meu paredão na porta da sua casa Com aquele brega que a gente dançava E só desligo se você voltar Eu vou ligar, meu paredão na porta da sua casa Nem com a polícia, esse som abaixa E só desligo se você voltar E aí, Thales e Wellington E aí, o robô Foi no paredão